Olá queridos, graças e paz a todos vocês dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos em 2023. O título dessa lição é o Relacionamentos em Família, Superando Desafios e Problemas com o Exemplo da Palavra de Deus. Dentro da Palavra de Deus nós vamos ver esses exemplos, nós vemos aqui também que já alcançamos a lição de número 2. Essa lição de número 2 vai ser aplicada no dia 9 de abril de 2023. E o título dessa lição é a Predileção dos Pais por um dos Filhos, querido. E o textual dessa lição se encontra em Gênesis capítulo 25, versículo 28. Amava Isaac a Isaú porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Verdade Prática, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. Queridos, nós temos aqui também uns versículos para a leitura diária de acordo com o tema da Palavra. Todos os dias você tem aí uma meditação. Então, os versículos-chave para a leitura do Bíblico em classe se encontram em Gênesis capítulo 25, versículo 19 ao versículo 28. Nós não vamos ler para o vídeo não ficar muito longo, mas que você esteja ali na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus vem te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Queridos, eu já quero pedir para você curtir, compartilhar, deixa aqui também o seu comentário. Vamos nos interagir, queridos. Olha só, você se inscreva no nosso canal e toda semana vai chegar uma aula para você. Queridos, as minhas aulas agora eu estou lendo a revista para você. Eu vou estar passando a revista e você então, se você estiver em algum lugar que você não pode estar assistindo o vídeo, você pode estar aí no avião, no ônibus, no Uber, você pode estar na parada de ônibus, você pode estar em algum trabalho que você não pode estar assistindo o vídeo, você pode colocar o fone no ouvido e você vai estar ficando por dentro de toda a lição, querido, da semana. Então, vamos compartilhar nosso vídeo e vamos também, e não esqueça, querido, deixa aqui o seu joinha. Vamos estar avivando a nossa vida espiritual no Senhor. Na introdução, diz o comentarista, na lição dessa semana veremos que quando desviamos das normas de convivência saudável que Deus estabeleceu em sua palavra, o relacionamento familiar é profundamente prejudicado. Então, fica prejudicado quando nós não colocamos na palavra do Senhor, de acordo com o que o Senhor já deixou para nós. Olha só, queridos, então, a palavra-chave dessa lição é predileção, quer dizer, escolher um ou outro para exaltar um e o outro ficar humilhado. Então, veja só, querido, na introdução aqui, diz o comentarista, a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com o sentimento de sua esposa, cometendo erros, pelos quais pagou um alto preço nessa lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã, queridos. Primeiro tópico, o plano de Deus para a família e sua presciência. No primeiro subtópico, o plano divino da família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca, a tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Gênesis 25, 21. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Gênesis 25, 26. Conferência aqui, 25 e 20. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus designos se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou dois meninos. Olha só, a oração, o milagre foi tão grande que veio gêmeos para Isaac. Segundo subtópico, o propósito preciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Isaú e de Jacob, porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabia de antemão o que havia de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Gênesis 25, 23. Isso independia da circunstância que envolvesse essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concebeu filhos gêmeos. Gênesis 25, 21. Entretanto, conforme as crianças se desenvolvia, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. Gênesis 25, 22. No caso dos gêmeos, Isaú e Jacob, Deus sabia que criados como agentes livres, eles seriam os rivais. Aqui, estamos abordando a preciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo. Isso é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o homem tem o propósito para a vida de cada pessoa. O Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas das vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita para nós. Romanos 12, versículo 2. O resumo do tópico 1, os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. Glória a Deus! Nós vemos aqui, então, queridos, o segundo subtópico, o segundo tópico. Prosseguindo, o segundo tópico, o conflito familiar. O primeiro subtópico é a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéreo era visto como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres infestes eram consideradas inferiores a ponto de, num casamento, o marido terem direito de repudiar. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac, Gênesis 25 e 21, e veio aí no casal de gêmeos. Veja só como Deus ouve as nossas orações. Segundo o subtópico, o conflito e os filhos lutavam no ventre dela. Os filhos já lutavam, quer dizer, dentro do ventre de Rebeca. Gênesis 25 e 22. Naquele tempo, por ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Salmo 127, versículo 3 ao 5. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva H, para gerar filhos desejados e pagaram um preço alto. Por isso, diferentemente de seu pai, Isaac buscou ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a fringir-se por causa de um movimento excessivo dentro do ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia dois povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Gênesis 25 e 23. No caso de Jacó, era o mais novo, nasceu por último, e Exaú. Terceiro subtópico, o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Exaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25 e 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte e o maior e o mais velho. E por isso, o primogênito Exaú serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Por isso, preocupava-se em abençoar Exaú com a benção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais, por direito daquele tempo, dedicava-se a Exaú, pois este satisfazia com prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. E essa predileção praticada pelos pais de Exaú e Jacó, produziria um grande conflito familiar. Vemos aqui, então, prosseguindo, queridos, o resumo do tópico 2. A predileção dos filhos é uma das causas de conflito na família. No terceiro tópico, o problema da predileção por filhos na família. Primeiro subtópico, Exaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Exaú, que ele trazia a carne da caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, versículo 23. E por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Gênesis 49, versículo 3, com referência, conferência, Salmo 78, 51. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a benção patriarcal com o direito de primogênitura a Exaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentisse prejudicados. No segundo subtópico, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a benção patriarcal poderia ser conferida a Exaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a benção patriarcal para o mais novo, que é Jacó. Embora soubesse que a benção patriarcal pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. quer dizer, ela adiantou porque Deus ia fazer no seu tempo. Sabedora de que Exaú quebrou os princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira. Gênesis 26, 34, 35, Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com as bênçãos da primogenitura. Assim, deu instruções preciosas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó e este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Terceiro subtópico, o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são a herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma benção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam o futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista do ponto de vista do ponto de vista do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Efésios, capítulo 6, versículo 4. O resumo do tópico 3. Os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Na conclusão, na palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar no Novo Testamento. O apóstolo Paulo ademoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Efésios 6, de 1 a 4. E nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles. Efésios 6, de 1 a 3. E os pais não devem provocar a ira dos filhos. Efésios 6, versículo 4. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Então, queridos, nós finalizamos aqui a lição de número 2. Já vou pedir aqui para você não esquecer do seu joinha. Deixe aqui o seu comentário. Também compartilhe o nosso vídeo. Quero despedir de vocês. Com mais dez, despedir o povo ali no deserto. Que o seu Deus te abençoe e te guarde. Que o seu Deus faça as presenças sobre o teu rosto. Ter misericórdia em ti. Que o seu Senhor te levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.